Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Estamos de volta aqui com Far Cry Primal, mano, pra gente tá dando continuidade aqui a nossa série Se ligou, galera? Antes de eu começar o vídeo, eu gostaria de pedir desculpas aí a vocês, mano, pelo último vídeo, galera Vocês viram aí, mano, que infelizmente, no último vídeo, eu tive que encerrar o vídeo do nada, mano Encerrei o vídeo do nada, se ligou? Foi porque, galera, eu tive que resolver umas paradas aqui Entender uns negócios, uns problemas de última hora Aí não deu nem pra finalizar o vídeo, mano, eu já encerrei o vídeo, se ligou E tô continuando agora, tranquilidade, galera? Desculpa aí por isso, então, mano, então vamos lá Vocês viram aí no último vídeo que eu finalizei aqui próximo a um posto avançado, né, galera? É porque, mano, eu vou tentar tomar ele agora, se ligou? Vou tentar tomar esse posto avançado agora Só que tá mostrando, mano, que ele é muito, galera, mas muito difícil, mano, entendeu? Por isso, eu não sei se a gente vai conseguir tá tomando esse posto avançado Pode crer, galera? Então vamos lá, mano, ó Se você gosta da série, deixa aquele like aí pra tá fortalecendo, se ligou? Minhas feras, galera, a maioria estão mortas, mano Que eu tô sem folhas vermelhas pra curar ela, se ligou? Agora deixa eu ver aqui qual que eu vou chamar, mano Tô achando que eu vou chamar o leão, galera Leão das cavernas, mano Deixa eu chamar o leão das cavernas pra cá Tem algum bicho aqui, mano Tem algum bicho aqui, entendeu? Chamei o leão das cavernas pra cá, mas tem algum bicho aqui Que pode tá me atacando Deixa eu chamar minha coruja, galera Pra tá marcando os inimigos lá no posto avançado, velho Ó, tem inimigo aqui, mano Não, isso aqui é animal, galera Achei que era inimigo Vou tá marcando os inimigos lá Vou tentar descobrir quantos alarmes tem, galera E tentar tomar o posto avançado, mano Que eu creio que não vai ser muito fácil, galera Se tá mostrando ali que é muito difícil, né? Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer, ó Olha lá onde tem inimigo, mano Esses, galera, que tem o simbolozinho amarelo Acima da cabeça Eles são os mais poderosos Se ligou? Olha aí, galera Vamos libertar essa fera aqui, mano Libertei a fera, entendeu? Agora vamos esperar a coruja voltar, mano Vamos deixar a fera fazer um pouquinho de trabalho dela lá Eu acho que é um urso que a gente libertou Se ligou? E vamos avançando aqui, ó Bem devagarzinho Abaixado no meio do mato Entendeu, galera? Pra gente tá tentando tomar aí Esse posto avançado Deixa eu confeccionar aqui, ó Beleza Tem duas pessoas ali, galera Aquelas pessoas não atacam a gente Oxe, elas viram alguma coisa, mano Ô, leão Vai lá e mata aquela mulher lá, mano Vai lá, leão Vai lá, vai lá Tô atrás da árvore aqui, galera Só querendo saber como é que tá o esquema lá dentro, mano Velho Eu tinha que conseguir, galera Olha lá, outra Olha lá, leão Olha lá, outra Olha lá, leão Pega ela, pega ela, mano Galera, eu tô achando que eu vou recuar um pouco, mano Tô achando que eu vou recuar um pouco Nossa, mano Os caras tão olhando pra cá Deixa eu afastar assim, ó Eles vão vir atrás do leão agora Vão vir atrás do leão, galera Eu vou ter que recuar Se ligou? Morte por fera A coruja já está disponível novamente, galera Nossa, já mataram o leão, mano Caraca, galera Já mataram o meu leão, mano Ah, desse jeito é foda, velho Deixa eu ativar aqui a visão de caçador Olha o leão pedindo socorro aí, galera Eu vou ter que, mano Procurar folha vermelha Pra curar todas as minhas feras, galera Todas, 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 velho Olha ali, ó Alarme aqui, mano Tinha que ter como destruir esse alarme com a coruja, né, velho Tivesse como destruir esse alarme com a coruja O que que eu vou fazer aqui, ó Eu vou vir aqui, ó Eu posso matar esse cara, sim Então, aqui eu vou saltar um ferrão, ó Ó, taquei a abelha ali Se ligou, galera? Taquei a abelha E aqui eu vou pegar esse cara aqui, mano Esse de amarelo, ó Peguei Entendeu? Porque esses caras vão dar trabalho pra gente Minha fera morreu, galera Minha fera morreu, mano Não sei o que que eu vou arrumar, velho Eu tô sem feras Tô sem feras, entendeu? Vou tentar rodear lá pelo outro lado Pra tentar liberar esse posto avançado aqui Porque como tá mostrando, ele é muito difícil Folha roxa, azul Não sei nem pra que que essa folha serve Tem inimigo aqui? É inimigo, galera, ó Inimigos, mano Vamos tomar cuidado aqui Vou tentar aproximar, né, mano Eu tenho que aproximar Ia ser legal se eu conseguisse Desativar todos os alarmes, mano Só que também não é muito fácil, velho Tem um alarme aqui perto, aqui, galera Nossa, mano Tem uma mulher ali, ó Calma, calma Levanta, mulher Tô com medo de errar ela, galera Olha lá Já era, peguei Oxi, 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 oxi Me viram Me viram? Me viram, galera Agora vai começar a merda toda, velho Ô, miséria Calma, calma Pensa no que que você vai fazer Toma 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 Deixa eu me curar aqui, galera Nossa, velho Tô me atacando pelas costas também Tô tomando títulos de todo lado, velho Caraca, mano Deixa eu olhar aqui Não consigo Criar ferrão mais não, mano Tô fudido, galera Vou tacar Nossa Mano do céu Tô me cercando aqui, galera Tô me cercando, mano Vou ter que vazar, velho Vou ter que vazar, entendeu? Tá foda, mano Vocês tão achando que tá fácil Tomar esse posto avançado aqui Não sei Tinha que ter tipo uma armadura Pro tacar, né, velho Tacar tinha que ter tipo uma armadura, galera Ó, vou rodear pro lado de cá agora, mano Vou tentar entrar lá no posto avançado deles Só que eu tenho que ficar atividade, mano Eles tão muito Caraca, velho É muito difícil, galera Olha aqui, ó Tô entrando no posto avançado, mano Tô dentro do posto avançado deles, velho Tô dentro do posto avançado deles, galera Isso aqui tá destruído? Deixa eu... Tá destruído já, mano Eu preciso destruir o alarme, galera O alarme aqui que eu preciso destruir, mano Cadê o outro alarme, velho? Onde ficou o outro alarme? Onde ficou o outro alarme? Aqui o outro alarme aqui, ó Aí, galera Tô dentro do posto avançado deles, mano Aqui agora A coisa é tipo Pior Só que eu acho que eu vou ter mais chance agora Você ligou? Deixa eu apagar aqui Mano, seria legal eu chamar uma fera, né, mano? Vou chamar quem? Chega aí, oncinha Tô precisando de você Tô precisando de você, oncinha Tem como eu dar um nocaute nesse cara? Tem Já era, galera Caraca, matei ele, mano Caraca, isso aqui não tá destruído, velho Eu não tô conseguindo destruir essa parada aqui, velho Olha isso Deixa eu pegar minhas lanças aqui Peguei as três Peguei só duas, galera Peguei duas lanças, se ligou? Esse alarme aqui Ele tá inteiro ainda E eu não consigo destruir ele de jeito nenhum, ó Ó Eu acho que ele já tá aí quebrado, mano E eu tô tentando destruir Deixa aqueles grandões por último, galera Os grandões por último, mano Ai Me viu, me viu Piranha dessa mulher, mano Olha que mulher vaca Nossa, que ode essa mulher, velho Toma aí sua vaca Nossa, tem inimigo demais aqui ainda Tô lascado Boa Nossa, mano Olha o que esse cara fez, galera Esse cara vai matar sozinho Segura, segura, segura Caraca, mano Corre, 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 corre Corre, 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 mano Minha fera já era, galera Mais uma fera minha que vai de ralo, mano Mais uma fera minha que vai de ralo Morre queimado aí, ô otário Caraca, você não vai morrer queimado não, mano Você não vai morrer queimado não, velho Caraca, velho Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Caraca, galera Mano, eu não posso perder, velho Eu destruí todos os alarmes, mano Caraca, galera Destruí todos os alarmes, mano Viado Cadê o C? 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 Toma, toma, toma Deixa eu me curar aqui, galera Deixa eu me curar Eles tão tacando fogo, mano Eles tão tacando fogo em mim Estão tirando flecha Se ligou? Abaixa aqui, abaixa aqui Mais uma fera minha que morre, entendeu, galera? Mas sem sacrifício não há vitória, velho Sem sacrifício não há vitórias, entendeu? Deixa eu pular pra cá Deixa eu pular pra cá Eu preciso recuar, mano Preciso... Caraca, mano Toma aí, miséria Morre o quê? Mano, os caras pegando fogo Os caras não morrem, velho Os caras pegando fogo, galera Nem assim os caras morrem, mano Olha lá, ó Atire em mim não, miséria Queima aí, ó Diabo Aí, aí Toma aí, ó Toma aí, ó Galera Será agora que só falta um, mano? Eu não sei Um caramba Um milhão, né? Olha isso Também sei tacar a flecha, mano Também sei tacar a flecha Também sei tacar a flecha, seus otários Caraca, galera Olha isso, velho Olha isso Nossa, mano Sai do fogo Sai do fogo, tá cá Apaga o fogo, mano Se cura, se cura Se cura Se cura e corre, mano Vamos rodear Vamos rodear Galera, olha isso, mano Olha isso Aí, aí, aí Caraca, velho Eles são bons de mira, né? Pra caramba ainda Esse arqueiro deles aqui, ó Que tá dando trabalho, mano Essa arqueira deles aqui Que tá dando trabalho, ó Taquei fogo nessa mulher Mano Agora A parada tá séria, galera Agora tá eu contra Os malucão aqui, ó Se ligou? Toma Me dá minha lança Dois malucão, galera Dois malucão, mano Eu tenho que ganhar Toma 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 Aí, aí, aí Caraca Corre Vaza 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 Caraca, galera Que que é isso, mano Que que é isso, velho Eu peguei uma lança, galera Eu peguei uma lança, mano Peguei uma lança Caraca, velho O cara não morre, mano Deixa eu tacar Tacar a pinhele Morre, diabo Morreu, galera Morreu, mano Agora é só um Toma Ganhei, galera Caraca, mano Na moral Eu tô todo suado Aqui, galera E tremendo, velho Entendeu? Suado e tremendo Que parada sinistra, velho Que parada sinistra, mano Olha isso, velho Deixa eu pegar aqui Ah Tô sem ingredientes Tô com as minhas feras Tudo Todas estão mortas Praticamente Se ligou, velho Deixa eu pilhar Esses caras aqui, velho Que eu preciso pegar Tudo que eu conseguir Entendeu? Tudo que eu Ver que dá, velho Pra pegar Eu tenho que pegar aqui Porque tá osso, mano Galera Velho, agora Sei nem o que eu tô falando, velho Eu só sei que eu tô cansado Pra caramba agora Se ligou Tô pilhando os inimigos aqui, ó Agora chega amigo, entendeu? Pegar a planta aqui, velho Vamos olhar aqui Nessas paradas O que que tem aqui disponível pra gente, ó Vamos pegar esse galinho Que a gente vai precisar dele Bordo do sul Raro aí Cadê, mano? Tem um aqui, ó Esse saco aqui Eu quero ele Entendeu? Vamos ver o que que tem Dentro desse saco aqui, velho Carne Da hora A gente precisa de carne O que que tem aqui, mano? Cadê? Tem alguma coisa aqui, velho? Oxi Tem um saco por aqui, mano É difícil você achar ele, ó Mano, me dá uma raiva Essa parada que a Ubisoft faz, velho Tipo Você tem que libertar o posto avançado Todo sozinho Aí depois chega Amigos, mano Cadê? Mano Tinha uma parada aqui, velho Pelo menos no mapa Mostra, entendeu? Mas na hora que eu entro aqui Eu não acho ela, não Um saquinho Tá ligado? Deixa eu pegar aqui um tacar É Não achei, não, galera Vamos sair daqui de dentro Entendeu? Agora a gente vai sair daqui, galera E vamos Deixa eu ver o que que tem de feras Mano, olha aqui, mano O que que eu tenho de feras vivas aqui? Tenho esse Nem sei o que que é isso, mano É um lobo, galera Sangue de neve Não tenho, na verdade Na verdade eu não tenho Tem esse leão aí, mano Nem sei se é um leão Ou um lobo, velho Eu sei que eu tô chamando ele Que eu vou precisar Ai, mano Um urso, velho Vamos passar por aqui, leão Chega aí Eu não ganhei pontos de habilidade Não ganhei habilidade, mano Que aí eu ia colocar pra Plantas aparecerem no radar Entendeu? Que aí ia ficar mais fácil A gente achar plantas vermelhas Pra reviver todas as nossas feiras, mano Caraca, galera Aqui, aqui Faz raiva em mim, não, velho Você viu o ódio que eu tô de vocês Ai, ganhou um ponto de habilidade, mano Parece que esse cara caiu do céu Ai, galera Agora a gente ganhou um ponto de habilidade Entendeu? As plantas já aparecem no mapa Se ligou? Peguei carne aqui desse maluco E agora então, mano A gente pode procurar Folha vermelha Vai, toma banho, velho Sai da minha frente Na moral Faz eu perder a paciência contigo Não, mano Deixa eu pegar essa folha roxa aqui Tem inimigo É isso aí, inimigo Ou animal que tá aqui embaixo, mano? É animal, galera Cadê? 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 Cadê a minha fera? Cadê a minha fera? Eu preciso dela Deixa eu pilhar essa daqui Peguei, galera Peguei a pele dessa onça pintada aqui Entendeu? Pele e carne Galera Eu vou Tem mais outra aqui Ai, ai Mano, minha fera tá longe, galera Olha aí, matamos, galera É um lubo, velho Matamos um leão aqui, tá ligado? E tem mais alguma coisa vindo aqui Tá louco, galera Olha aqui, ó Aqui tem folhas vermelhas, mano Ai, ai Tem folhas vermelhas por aqui, ó Vocês podem ver no mapa E vai me ajudar bastante, galera Tem alguns animais perigosos Ah, mano Sério, sério, sério Deixa eu pegar essa folha aqui Enquanto A minha fera tá distraída aqui brigando, ó Vou ajudar a minha fera, mano Corre não, corre não Cadê? Peguei Opa, mano, ó Tem alguma coisa aqui, ó Confecção Que que é isso? Cinto de lanças Caraca, agora a gente vai te carregar Quatro lanças Boa, galera, ó Mano Eu vou pegar tudo que é folha vermelha Que eu consegui aqui, entendeu? Pra mim é reviver todas as minhas feras, galera Entendeu, mano? E Logo, logo no próximo vídeo A gente já vai tá com todas as feras aí Novamente Se ligou? Então eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se tiver gostado desse vídeo Não se esquece de tá deixando aquele like, mano Porque me ajuda muito Se ligou? E se tiver gostado mais ainda, mano Aqui do canal Se inscreve aí pra tá fortalecendo E vamos rumo aos 900 mil inscritos Tranquilidade? Então é isso aí, galera Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui!